Fala pessoal, bom, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco curto, eu quero mostrar para vocês o que a ASUS respondeu para mim, referente ao meu problema na capinha, eles mandaram aqui a seguinte resposta, apresado cliente, referente ao defeito que o senhor mencionou, não é caracterizado um defeito de fábrica, visto que é recorrente ao uso, pois o mesmo é efetuado diversos testes de qualidade e vistoria E direcionaram para nossos revendedores, quem respondeu isso daqui, foi um rapaz chamado Murilo, porque eu já estava reclamando do tal do Júlio Underline Salles, certo? Como assim não é caracterizado um defeito de fabricação? E como que é recorrente ao uso? O que eu respondi para ele? Fiz um testão, é óbvio né? Como que é recorrente do uso, sendo que eu seguro na mão, eu abri a capinha uma vez para pôr o chip, aí eu fechei, eu mantenho o celular no bolso, mantenho o celular em cima da mesa e mantenho o celular no armário do meu emprego Como que isso vai ser recorrente do uso, a capinha ter rachado? Eu gostaria de uma explicação melhor, certo? Aí ele me mandou o termo de contrato, de garantia, onde diz aqui, o que não cobre? Dando acidental, eu sei né? Eu trabalho em uma empresa concorrente da Apple e eu sei muito bem o que a garantia cobre ou não cobre os termos de garantia É óbvio? Tá aqui ó, dano acidental não cobre, né? Ou outros danos que no produto não influenciam o funcionamento e as funções do produto, por exemplo, dano estético, um risco aqui, um risco ali Incluindo, mas não se limitando a, por exemplo, corrosão, alteração da cor da textura ou outro revestimento, desgaste e deterioração gradual Ou seja, então pelo que eu entendi, ele deve ter usado esse termo aqui e ele tá me dizendo que o meu produto tá se desgastando com o tempo Sendo que tem dois meses de uso, então daqui a um ano, essa capinha inteira aqui ela vai tá rachada, certo? A tela vai tá caindo aos pedaços, ele vai tá abrindo, vai tá caindo o parafuso Se acontece isso daqui com a capa que serve pra proteger o interno do celular, imagine o plástico usado interno do celular, como que não deve tá, né? Deve tá tudo fudido, certo? Porém, de contrapartida, né? O que que eu relutei ali naquele meu negócio? A garantia, ela, né? Se o produto apresenta, avaria durante a utilização normal e correta dentro do período de garantia Conforme a descrição, a ASUS vai reparar o produto Ou seja, tá muito complicado de entender esse termo de garantia deles Se o produto avariar durante a utilização normal e correta dentro do período de garantia Ou seja, eu tô fazendo uma utilização normal e tô fazendo uma utilização correta Então, aquele termo E não se aplica, certo? Ou um termo dá conflito junto com o outro, entendeu? Como que a alteração da cor aqui, pelo que eu entendi, é isso? Mas não tá tendo desgaste nem tendo desgaste Eu entendo que a cor, né? E o desgaste é referente, digamos assim, a capinha minha tá descolorindo Igual acontece com o meu notebook aqui Tá descolorindo, certo? Então, eu acredito que esse E aqui não se aplica Entendeu? A outra coisa aqui é Danos acidentais ou outros danos causados no produto que não influenciam no funcionamento ou as funções Realmente Não influencia no uso um risco, um corte Mas é uma má qualidade da capinha Se a capinha tá acontecendo isso Imagina o que não tá acontecendo por dentro Daqui a pouco começa a explodir a bateria aqui Porque vão dizer, ah, eu uso o recorriqueiro A gente vai ter que analisar aí o que queimou Queima por causa disso e daquilo Cara, o celular fica na minha mão, no meu bolso ou dentro do armário Então isso não é um uso normal E realmente tá aqui, ó Se o produto avaliar durante a utilização normal e correta Dentro da garantia A ASUS, ela tem que reparar o produto E tem que trocar a peça com defeito Entendeu? Tá aqui, ó A ASUS, conforme a sua descrição Reparará ou substituirá a peça com defeito Aquilo dali é um defeito É um defeito que a capinha daqui a pouco vai tá caindo sozinha Eu vou tá segurando na mão E ela simplesmente vai abrir Certo? Cara, se não adiantar Vou ter que desembolsar 60 reais Que pra mim não vai fazer Pra quem pagou caro pra caralho nesse celular Não vai fazer falta Mas é um absurdo Como a ASUS responde os clientes Nem eu nego o atendimento Por causa de um dano no plástico Na parte plástica Que a gente vê quando é causado Quando houve queda, entendeu? Isso daqui, cara Perto das travas Dois celulares praticamente igual Da mesma cor No mesmo problema Sabe? E ainda o celular da minha namorada Vocês vão ver aqui Ela acabou de trazer aqui Porque ela tá me enchendo o saco aqui Tem essa capinha protetora Eu vou tirar aqui Tem essa capa E nunca caiu no chão, cara Tem essa capinha aqui Porra, negócio chato de tirar, hein Ó, só de eu tirar a capinha aqui Já tá abrindo o negócio Eu achei muito difícil de abrir essa capa da ASUS, cara Mas olha que bizarro Tá rachando justamente na parte onde tem as travas Ó Esse daqui é o celular dela Esse daqui é o celular meu O celular dela tá rachando aqui Onde eu tô com o dedo Nessa parte aqui, nessa região, tá? O meu celular Tá rachando exatamente no mesmo lugar, cara Tão vendo? Não sei se vocês vão conseguir entender Ou seja No mesmo lado Ó, tá os dois aqui, tá? Esse daqui é o meu celular Tá rachando aqui E esse daqui é o celular dela Que tá rachando aqui, ó No mesmo lugar, ó Tão vendo aí, ó Aqui tá rachando E aqui tá rachando É o mesmo tipo de rachadura Eu não sei se vai dar pra ver aqui na câmera Mas vocês sabem que não dá pra ver Eu vou ter que abrir a capinha E vou ter que mostrar as fotos ali de novo E no celular dela também Pelo que eu percebi aqui agora Tá rachando até aqui embaixo Na parte que abre Tem um negócio aqui, ó Que ele abre Tá rachando até aqui embaixo No meu ainda não começou a rachar Nessa parte Mas é absurdo, cara Ó, aqui tá a capinha que protege, né Uma de plástico Além de ter esse pequeno problema aqui, ó Ela fez o reset, ó Não detecta o chip no SIM1, ó Ela fez a restauração E ela vai ter que mandar assim Ela vai ter que preencher o formulário Ver como é que funciona E vai ter que mandar o celular pra Asus consertar E eles falam Mande na caixinha original Porque mantém a proteção Cara Lá na nossa empresa A gente nem devolve na caixinha original Porque não é É pra dar indício Dos ladrões E a gente vai embalar Em plástico bolha Bem bonitinho Bem certinho assim Colocar numa caixa um pouco maior Dos próprios correios Entendeu? Vai tirar foto Vai filmar o envio disso daqui Porque tá com problema Então Os agentes de atendimento aí da Asus, né Que dizem que é devido ao uso Eu gostaria que vocês me provassem aqui Que houve mau uso E que o produto realmente é de má qualidade Se ele vai ficar quebrando Se vai acontecer problema Por desgaste natural Daqui a pouco A tela Que é feita pra durar Por causa do negócio Não vai mais ter sensibilidade Vai acabar desgastando Vai ficar fosco O próprio ácido da mão Vai derreter a tela Né Daqui um ano Vai tá desmontando Na minha mão o celular Vou tentar ligar O celular desmonto O meu ainda não deu problema Fiz o reset Desliguei duas, três vezes Hora funciona Hora não funciona De um dia pro outro Perde o sinal do chip E já era Não vamos mandar com o chip É óbvio Vai ficar sem senha Porque eles dizem que é pra mandar sem senha Né Vai tá com uma restauração Ela já fez a restauração Acho que não vai fazer a restauração de novo Porque não adianta Só vai tirar a senha Né E o que que acontece Ela fez um reinício e a restauração O chip no slot 1 funcionou Ficou um dia funcionando Pum Parou de funcionar Simples assim Falaram que era pra colocar um calço no chip É Porque o chip tá muito frouxo Cara Fizemos isso Fiz Dei um apertinho Não adianta Não é pra servir com calço O chip tem que funcionar sem ter calço Então você já encontra um produto aí Que tá com problema Caro pra caralho E é isso galera Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo Eu ainda tô Indignado e de cara com a ASUS Com péssimo atendimento Mandei fotos Os caras falam que é normal acontecer isso Então Fodeu né Se é normal Imagine o anormal né Daqui a pouco começa aqui o celular Simplesmente é ficar pior do que Bom Quanto a capinha Vamos tirar foto Se virem mais trincados Aí a gente fala Ó Tem mais trincado na capa Que não existia Tá aqui as fotos pra provar Entendeu Fazer o que Os caras não querem trocar Pau no cu deles Certo Então tá aí Espero que vocês compartilhem o vídeo Os defeitos continuam E a resposta É uma resposta E vão continuar com essas respostas infames Resposta que eu vejo aqui Que não tem argumento Os termos são bem específicos Que o produto é novo Recém comprado Eles teriam que trocar Se não por um melhor né Enfim Eu acho que a ASUS nem tem um melhor Que o Zenfone 2 Bom Eu vou nessa Obrigado pra quem assistiu até aqui Curta e compartilhe E Deem aquele like Se você tiver problema no teu Zenfone 2 Referente a esses mesmos defeitos É isso É isso É isso Vamos lá.